Tem o melhor início de um técnico no Flamengo, 14 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, aquela goleada diante do Internacional. Aí temos o Cuca com 29, há muito mais tempo no Atlético, 29 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Aproveitamento do Renato é superior, quase 90% contra 75% do Cuca. Gols pró, olha, é muito gol, 3,13 é a média do Flamengo e do Cuca, 1,6. Gols contra, quase 0,7 do lado rubro-negro, quase meio gol por jogo no caso do Atlético. Vamos lá, deixa eu colocar o Antero na roda, você já falou bastante aqui na Europa e o Antero estava só acompanhando os gols. Então vamos começar com o Antero aqui no nosso telão do Sport Center. É claro que o torcedor palmeirense olha e fala, opa, vocês não estão incluindo a gente nessa história. É claro que o torcedor do Furacão, o torcedor do Fortaleza fala, ah, a Copa do Brasil a gente pode chegar lá. Mas no momento a fotografia leva para esse raciocínio que Cuca e Renato podem brigar por tudo, Antero. Sim, claro, mas isso é normal. A gente destaca os times que estão em realce. Já houve o momento do São Paulo, já houve o momento do Corinthians, do Grêmio, do Cruzeiro, do Palmeiras. E o momento hoje é dessas duas equipes. Eu sempre faço objeções a números, porque eu tento olhar também com muita lógica. Bom, o que esses números mostram? Que são dois técnicos que têm equipes importantes, equipes eficientes e o trabalho deles está aparecendo. Ponto. Agora, não se pode comparar, assim, quem é o melhor? Sabe por quê? Porque não enfrentaram as mesmas equipes. Enfrentaram muitas equipes parecidas. Sobretudo no Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente tem que levar em consideração, por exemplo, Libertadores, trajetoras diferentes, Copa do Brasil também. E mesmo se enfrentassem os mesmos times, nas mesmas competições, era preciso ver onde foram os jogos, as circunstâncias dos adversários, dos próprios times. Então, é muito importante isso daí. Porque quando a gente vê só números, aí a gente fala, ah, então aquele lá é melhor do que esse. Não, calma lá. É preciso levar em consideração essas nuances importantíssimas. Mas, na essência, mostram que são dois técnicos que funcionam com equipes que estão muito bem. Agora, alguém fala assim, ah, o torcedor do Palmeiras fica chateado, aí. Chateado porque nesse momento não é o do Palmeiras. No ano passado, era o do Palmeiras. Quando ele ganhou três competições e competições importantes. Se daqui a pouco ele, por exemplo, eliminar o Atlético da Libertadores e for a final, será de novo exaltado, falado, comentado. Se se recuperar no Campeonato Brasileiro, se voltar de vez a disputa do título, será exaltado. Mas, nesse momento, sim, os dois times desta quinzena, deste mês, já que as coisas mudam tão rapidamente aqui no futebol brasileiro, são Flamengo e Atlético. E que bom, esse é um tema para depois. A gente sempre tem muitos temas para debater nos nossos programas. Mas, quando falamos assim, a espanholização do nosso futebol, de Barcelona e Real Madrid, que aqui seriam Corinthians e Flamengo, não está acontecendo isso. Palmeiras está aí, o Flamengo está aqui, aparecendo agora o Galo. A parte, há investimento, como é que fala, um investidor especial, etc., um mecenas, não importa. O interessante é que o Brasil é tão grande, há times tão importantes, que eu torço e tenho a esperança de que essa espanholização de dois times só não vai acontecer aqui. E estamos vendo, neste ano, o foco ficar em dois times, um que tem já sido ressaltado há algum tempo, e outro que entrou agora, que é o Galo Mineiro, e que fica por muito tempo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para Sete Lagos, final do jogo do Cruzeiro na Série B. Na sua opinião, qual técnico faz o melhor trabalho? O Renato ou o Cuca, já com um tempo maior no cargo? Olha, podia ficar em cima do Moro, hein? Empate técnico. Eu acho que o Renato aproveitou uma máquina que já estava funcionando muito bem. Funcionou de forma espetacular com o Jesus, depois passou pelo Domi, teve bons momentos, maus momentos. O Rogério foi campeão brasileiro, não agradava a torcida mais. O Renato, mesmo quando treinava o Grêmio, ele falou, me dêem 200 milhões de reais que eu ganho tudo, aí podem me cobrar de tudo. Ele está confirmando isso. Ele está treinando o time mais rico, hoje, pelo balanço e tudo mais, o Flamengo, cheio de estrelas. E ele está confirmando, olha, com um time desse, com esse orçamento, com essa capacidade, eu estou ganhando. Só que, aí você fala, então não tem mérito nem o Renato? Ele tem, porque ele recuperou alguns jogadores que não estavam tão bem. O Michael que está jogando com ele é uma barbaridade. O Vitinho já tinha melhorado com o Rogério, melhorou ainda mais. Então ele está aproveitando muito as peças da defesa, que era muito vulnerável, melhorou muito com ele. O trabalho do Cuca também, na mesma esteira. Ele tem uma série de estrelas, de jogadores, sobretudo do meio para frente, de muita qualidade técnica. Só que tem gente que não consegue fazer aquela liga num time. E o Cuca conseguiu, né? Teve um pouco de dificuldade no Mineiro, quase perde o título para o América, mas depois encaixou bem as peças, está sabendo usar também esse bom elenco. Eu diria que é um empate. Eu prefiro festejar, primeiro, são dois técnicos brasileiros que estão disputando esse título brasileiro. A gente viveu e ainda vive uma onda de supervalorização de técnicos estrangeiros, o que o Jesus fez aqui, o Abel ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores, o trabalho que o Voivoda está fazendo. Mas a gente tem dois técnicos brasileiros ofensivos. Boa parte da crítica que era feita aos técnicos brasileiros, é que eram caras mais retranqueiros, conservadores, aquele medo de perder emprego. Então, todo mundo protege ali, fecha a casinha, joga por uma bola, retranca. A gente está vendo, especialmente no Renato, como o time faz tantos gols, dá tantas goleadas. E o Galo também tem poderio, mas também é um time com vocação ofensiva. Aliás, o Fortaleza também, né? Viva a ofensividade nesta temporada no Brasil. Viva a ofensiva. É isso! O nosso Daniel Alves está mesmo deixando o São Paulo, já está tudo apalavrado, né? Falta assinar, falta divulgação oficial. Mas o acordo é esse aí. Pagamento de 18 milhões de reais, aos quais Daniel Alves já tem direito, e metade do restante que ele ainda teria para receber até o final do contrato, em dezembro do ano que vem. Os valores seriam pagos a partir de janeiro. E o São Paulo, então, deve pagar ao todo 30 milhões num acordo. Um valor que seria condensado de uma vez, bolo único, e aí dividido em vários anos. Um jogador recebendo, digamos, uma boa quantia mensal, um bom salário por um tempo, receberá Daniel Alves. Importante que cheguem num acordo. E o destino do Daniel Alves pode ser o Flamengo. O próprio presidente, Rodolfo Landim, falou sobre isso. Tá aí, nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um jogador tão qualificado quanto o Daniel. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019, quando fui o chefe da delegação do Brasil na Copa América, e ali eu tive convívio com ele. Entrevista à TV Record. Continua, Landim. Ele tem um perfil profissional muito bacana, porque é um vencedor, é um cara que luta. Daniel ainda está conversando lá no São Paulo, tentando resolver os problemas dele. Isso que eu tenho visto na imprensa. E a gente espera que dê tudo certo. Palavras do Rodolfo Landim. E a pergunta na nossa tela é, será que vem aí? Tá com cara, Rodrigo? Porque, e a gente fica pensando, no lugar do Isla, fica mais forte aí no Flamengo se isso acontecer? Olha, das possibilidades que tem o Daniel Alves, acho que o Flamengo, pra ele, é a melhor possível. Ele é um cara obcecado em ser campeão. Ele deu uma entrevista recentemente pra FIFA, dizendo que quer chegar a 50 títulos na carreira. Ele já é o jogador na história do futebol com mais títulos. Então, nada melhor do que ir pro Flamengo, onde ele tem chance de ganhar várias taças. Ele saiu do São Paulo com um título, que foi o paulista. Depois ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Nas contas dele, são 43 títulos. E eu acho que, no caso do Flamengo, ainda mais depois dessa saída meio que arranhada do São Paulo, ele baixaria um pouco a pedida. Sabendo que, até que o Flamengo pode pagar, em dia, um salário alto pra ele, mas talvez ele não pedisse um milhão e meio de reais. Porque a perspectiva pra ele é outra. Quando ele chegou no São Paulo, ele tinha vindo da Copa América, que ele foi o melhor jogador. Sendo lateral direito, né? Claro que, às vezes, ele jogava um pouquinho adiantado, mas era uma situação realmente muito boa pra ele. Agora, essa saída, pra ele, financeiramente, vai ser ótima, né? Porque a gente viu ali o que deve ser a rescisão. Ele vai ganhar muita grana do São Paulo ainda por muitos anos. Mais uma prova da loucura que fez a gestão anterior do Leco no São Paulo, assinando um contrato impagável, né? Vai atravessar as gestões do São Paulo pra quitar com ele. Só que a outra opção que ele teria seria o Palmeiras. Embora o pai do Daniel Alves seja palmeirense, eu acho que é mais difícil fazer essa ponte, né? Pular o muro do São Paulo pro Palmeiras. Embora o Palmeiras, tem muito Palmeiras, também não tá muito feliz ali com o Marcos Rocha e tal. Gostaria de ter com ele. Outra opção seria o Boca Juniors, que é um clube que já teve uma certa afinidade, já teve um flerte, já ganhou camisa. Então, na Argentina, talvez, seria uma opção. Porque na Europa, na elite da Europa, ele não pode ir. Pra uma liga periférica no mundo, seria meio que dar quase que adeus pra seleção brasileira. E ele tem plano, claro, de jogar a Copa do Mundo. Então, o melhor seria ficar aqui, né? E no Flamengo, acho que seria o melhor caminho. O presidente aí já tá meio que abrindo as portas. É bom que os procuradores do São Paulo e do Daniel chegaram a um acordo. Vão assinar em breve. E aí, o Daniel, então, perto do Flamengo. Pelo menos é o que dá a entender o Rodolfo Landim, Antero. Sua opinião aí sobre essa possível negociação? Eu falei dias atrás, repito agora. O Daniel precisa mais do Flamengo do que o Flamengo do Daniel. Porque, como o Rodrigo lembrou, ele tem de estar em evidência, e quer clube melhor do que o Flamengo para tal, para ser lembrado e ir para a Copa do ano que vem. Que ainda é um objetivo e é uma possibilidade que ele tem. Pelas condições físicas e até pelo espaço que há na seleção brasileira. Então, sim, se houver esse acordo com o Flamengo, será ótimo, sobretudo para o Daniel. Agora, gente, é o seguinte, vocês me permitam? Deixa eu dar duas palavrinhas aqui. Até porque eu fiquei com a minha língua aqui coçando quando a gente falou de São Paulo no bloco anterior. Primeiro, todo mundo tem direito de ganhar o que acha que pode. Deus o ajude e não esqueça da gente. E o que foi assinado tem de ser cumprido, o caso do Daniel. Mas, segundo, ele está ganhando uma mega-sena ou duas mega-senas num contrato da parte final da carreira. Isso mostra a forma inconsequente, leviana, com que clubes administram seus orçamentos. Entendam, gente? Ele tem direito de pedir e de ganhar e tem de ser respeitado no que foi assinado. Porém, é um absurdo. É uma coisa fora de propósito, fora do comum. Se fosse um Messi, fosse um Ronaldo Fenômeno, fosse um Romário, um jogador que vai decidir, você fala, bom, tudo bem, o cara vai fazer gols. Mas é um jogador de defesa meio-campo. E os clubes pagam isso. Sem contar isso, pagando para ele, imagino que pagam também em menor proporção, mas talvez até mais, para jogadores medianos. Daí, depois, os clubes vêm e falam que estão com corda no pescoço, porque é pandemia, porque é isso, por aquilo. E, segundo, isso também mostra por que o São Paulo vive em crise. Para mim, é crise o que o São Paulo está vivendo agora. Porque, se não considerar crise, vai significar que está se conformando em ser um time coadjuvante, um time menor. Porque, sim, um time do tamanho de São Paulo ficar fora de uma Copa do Brasil...